Opa! Muito bem, senhoras e senhores, seja bem-vindos a mais um vídeo de resolução de exercícios. Nós estamos resolvendo aqui o Nesp 2020. É a quinta questão da nossa playlist. É a questão de número 81 da prova. É o seguinte, quer se dar bem no vestibular? Não, faça muitos exercícios, faça muitos exercícios. Quanto mais exercícios você fizer, melhor. E detalhe, resolver exercícios de vestibular nem sempre é necessariamente avaliar se você sabe ou não conceitos de física. Então, a abordagem nossa, a minha abordagem, melhor dizendo, aqui nos exercícios, é ajudar você como se fosse na hora da prova. Como é que eu penso? Como que eu abordo uma questão? Que parâmetros eu devo avaliar para resolver essa questão? Então, eu ajudo você a pensar como se fosse na hora da prova, porque não adianta só resolver e jogar a resolução para você. Então, a gente precisa treinar. Por favor, me ajude aí se inscrevendo no meu canal, clica aí na inscrição e o joinha se aplica depois. Se você gostar, você clica no joinha. Mas deixa inscrito para mim, vai assistindo mais vídeos, vai dando sugestão no comentário, beleza? Eu sempre jogo o exercício na tela, leio com você, depois a gente volta para a lousa para a resolução. Bora lá, então! Olha só! Exercício 81 dizia assim... A sensibilidade visual de humanos e animais encontra-se dentro de uma estreita faixa do espectro da radiação eletromagnética. Você sabe que luz é uma onda eletromagnética, né? Que vai no comprimento entre 380 nanômetros e 760 nanômetros. Isso é o que o nosso olho consegue perceber, né? É notável que os vegetais também reagem à radiação dentro desse mesmo intervalo, incluindo a fotossíntese e o crescimento fototrópico. A razão para a importância dessa estreita faixa de radiação eletromagnética é o fato de a energia carregada por um foto ser inversamente proporcional ao comprimento de onda. Ó, vamos anotar isso. Presta atenção. A razão da importância disso é o fato de a energia carregada por um foto, a energia de um foto, inversamente proporcional ao comprimento de onda. Tá? A gente já vai anotar isso. Assim, os comprimentos de onda mais longo não carregam energia suficiente. Ó, comprimento longo não carrega energia suficiente. E os mais curtos carregam energia e quantidade que danifica os materiais orgânicos. Tá bom. A tabela apresenta o comprimento de onda de algumas cores do espectro da luz visível. Tá aí a tabelinha com as cores e com os comprimentos de onda, tá vendo? Sabendo que a energia carregada por um fóton de frequência f é dada por e igual a h vezes f, onde esse h é a constante de Planck e ele dá o valor do h, que a velocidade da luz é aproximadamente c igual a 3 vezes 10⁸ e que 1 nanômetro é 10⁻⁹ metros, foi bonzinho, né? Nem sempre eles dão esses valores. A cor da luz, cujos fótons carregam uma quantidade de energia correspondente a 3.96. Volta pra cá, então. Olha aqui. Colocamos os dados. Então é importante que você anote os dados, ainda mais numa questão como essa, que tem bastante dados, né? Um dos principais que a gente chamou atenção na hora da leitura é a energia inversamente proporcional ao λ, tá bom? Aí ele dá o λ mínimo aí, que o olho capta, o λ máximo, que é o menor e o maior comprimento de onda, constante de Planck, velocidade da luz no vácuo, o que é um nanômetro, e aí ele dá essa equaçãozinha, que aqui está, aqui, desculpa, e aí ele lança a pergunta qual é a cor correspondente a esta energia? Essa é a pergunta do exercício, ó. Que cor tem a energia 3.96 vezes 10⁻¹⁹? Essa energia corresponde a qual cor? Bom, pensa comigo. Ele te deu uma fórmula, ele te deu a energia, e ele te deu o h. Concorda que se você olhar pra essa equação dada pelo próprio exercício, que é a equação da energia, ele deu a energia, ele deu o h, e você vai calcular a frequência, tá? Mas o que você quer com a frequência? O que você vai fazer com a frequência? Mas aí ele te deu, bom, achei a frequência. Aí o que eu faço com a frequência? Ele também não te deu a velocidade da luz? Com velocidade e frequência, o que você calcula? Te lembra alguma fórmula disso? Já fizemos em vários exercícios aí. Aliás, essa equaçãozinha aqui caiu numa questão da FUVEST 2020 também, tá? Eu vou ver se eu lembrar, vou deixar o ícone aqui da resolução da questão da FUVEST, que caiu essa equação em análise dimensional, tá? Você vê que no mesmo ano essa equação apareceu duas vezes. E essa daqui, o que te lembra? Essa aqui também caiu na FUVEST. O que te lembra isso? V, λ, F. Por que você vai calcular o λ? Porque a tabela de cores está em comprimento de onda, tá bom? Então, o nosso objetivo é calcular o λ. Então, quando ele pergunta que cor corresponde a essa energia, se você achar o λ correspondente a essa energia, você vai lá na tabela consultar quais são os dados. Pronto, já entendeu o exercício, né? Se você entendeu, pode pausar o vídeo, tentar fazer. E aí eu vou fazer aqui com você, ó. Então, vamos lá, ó. Se a energia é H vezes F, ao isolar o F, nós teremos F igual... Energia, eu passo o H dividindo, correto? Então, energia 3,96 vezes 10 a menos 19, dividido pelo H, 6,6 vezes 10 a menos 34. Tá aqui. Aí como é que a gente faz essa conta? Aquela coisa de sempre, né? Bom, uma sugestão. Igual as casas decimais, ó. Né? Duas casas, duas casas. Corta-se as vírgulas. 396 dividido por 660. Cara, parece difícil, mas não é não. Porque, ó. 390 é quase 4. E aqui é 66, certo? Você vai fazer 390, quase 400, 4 mil. Quanto 6 cabe no 40? Vamos pensar assim. Quanto 6 cabe no 40? Se você fizer essa conta, vai dar 0,6 vezes 10. Esse menos 34 sobe mais 34. 34 tira 19. Isso vai dar 15, certo? Hertz, que é a unidade medida de frequência. Pronto. Achei a frequência. E aí, vamos achar agora o comprimento de onda, que é o λ. Então, vamos lamber ferida. V λf. Onde o V é a velocidade da luz, o C, que foi dado aqui, ó. Então, vai ficar assim, ó. λ igual a... A frequência passa dividindo, né? Então, vai ficar V, 3 vezes 10 a oitava, dividido pela frequência, que é esse número aqui. 0,6 vezes 10 a 15, certo? 3 dividido por 0,6. De novo, ó, iguala as casas decimais, põe 3,0, corta as vírgulas, e dá 3 dividido por 6. Isso vai dar λ igual a 5 vezes 10 a... Esse 15 sobe menos 15, certo? E aí, vai dar 8 menos 15, vai dar menos 7. Menos 7 metros. A resposta é em nanômetro, né? Eu preciso que aquele menos 7 vire um 10 a menos 9. Então, peraí, pensa comigo. Para o 7 virar menos 9, concorda que eu tenho que tirar 2? Porque menos 7 menos 2 dá menos 9. Só que para esse número diminuir 2, para o expoente diminuir 2, esse número precisa crescer duas casas. Uma, duas. Quando eu fizer isso, o que virou, ó? λ igual a 500. Aumentou 2 aqui para diminuir 2 lá. Vezes 10 a menos 9 metros. Ou seja, 500 nanômetros. Vamos ver na alternativa qual é a resposta que tem 500 nanômetros. Que cor será que é essa? Rapidinho, pondo na sua tela. 500 nanômetros. Olha lá na tabela. A segunda linha, ó. Verde, 495 e 570. Entre 495 e 570 é o verde. E o verde é a alternativa B. B de bora para assistir outros exercícios dessa playlist UNESP 2020. Só você clicar aqui, ó. Está aqui a playlist. E a gente se vê no próximo vídeo. Não esquece de se inscrever. Me ajuda aí. Vai se inscrevendo. Um abraço. Obrigado. Tchau. Tchau.